Para procurar uma morada no meu N-Drive, estando no ecrã de mapa, bastará tocar o botão Menu para aceder ao menu principal. No menu principal, escolho a opção Procurar. Opto por Morada e seguidamente introduzo o nome da localidade. No campo Rua é onde vou colocar o nome da mesma. Dado o poderoso motor de busca da V3, esta ação é muito facilitada, no caso de nomes extensos, pois para tal basta introduzir as iniciais das palavras que compõem a rua, diminuindo brutalmente o número de ruas possíveis ou mesmo apresentando de imediato a rua pretendida. Introduzo o número de porta e clico OK. Imediatamente, a nossa rua é apresentada no ecrã, onde podemos ver, com todo o realismo, a sua localização. O número de cliques necessários para a introdução de dados no N-Drive é o menor do mercado. O número de cliques necessários para a introdução de dados no N-Drive é o menor do mercado. O número de cliques necessários para a mirrorsurações de dados no N-Drive é o menor do mercado. O número de cliques�를 não результатou-se.